Oi, pessoal! Hoje é segunda-feira e é muito importante, as pessoas estão se perdendo, assim, porque tudo parece domingo, mas não é. Não é tudo domingo. Hoje é segunda-feira. Vamos lá, pessoal! Eu andei pesquisando, tem uma coisa que se chama Zumba, tá? Que é o quê? Zumba é um exercício físico disfarçado de dança. Eu vou dar aqui uma aula pra vocês de Zumba. Vou aumentar aqui o som, peraí. Eu vou colocar essa música, porque é a que tá tocando no rádio. Então, vamos lá, pessoal! Aí você faz assim... Gente, eu quero te guardar. Vamos cantar! Então, pessoal, essa aula é muito importante. Por quê? Porque você ativa todos os seus hormônios, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula de hoje. Vamos ficar bem, pessoal!